Oh, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Submitigar é o jeito que malandro gosta Submitigar é o jeito que malandro gosta Agora tu desce bumbum, agora sobe e rebola Oh, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Submitigar é o jeito que malandro gosta Submitigar é o jeito que malandro gosta Submitigar é o jeito que malandro gosta Agora tu desce bumbum, agora sobe e rebola Ai, ai, que mina gostosa 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 Tchau, tchau.